Hum, eu quero ver que cor essa slime vai ficar quando eu misturar. Hum, vou misturar bem. Uau, agora eu vou pôr os meus peixinhos dentro do aquário. Olha só. Agora eu vou colocar o meu peixinho preferido. Ai, ai, cadê a Rafaela? Ela disse que ia brincar comigo e até agora não chegou. Eu vou ligar pra ela. Alô, Rafinha? Oi, Giovana. Cadê você? Uai, eu estou cuidando dos meus peixinhos. Mas você ia brincar comigo, lembra? Vixe, é verdade. Já estou indo. Tô te esperando. Tchau. Tchau, tchau. Jéssica, eu estou indo brincar com a Giovana. Você pode cuidar um pouquinho dos meus peixinhos? Claro, Rafinha. Eu vou adorar cuidar deles. Tá bom, mas cuidado pra não perder nenhum peixinho. Tchau. Tchau, tchau, Rafinha. Deixa eu ir lá cuidar dos peixinhos da Rafinha. Uau. Oh, que bonitinho. Gostei desse. Eu acho que ele é o meu favorito. Volta aqui, peixinho. Volta aqui. Oh, não. Peixinho, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui, peixinho. Volta. Volta aqui, peixinho. Volta aqui, por favor. Volta aqui. Volta aqui, peixinho. Volta. Ai, eu não cuidei bem do peixe da Rafinha. Ele fugiu. Ela vai ficar muito triste. E agora? O que eu vou fazer? Já sei. Vou comprar um peixinho novo. Ela nem vai perceber. Vamos ver como estão as minhas economias. Tomara que dê para eu comprar um peixinho lindo para a Rafinha. É. Eu acho que isso dá. Espera aí. Minha mamãe sempre me ensinou que eu não posso sair de casa sozinha. Mas e agora? Como eu vou conseguir outro peixe para a Rafinha? Aham. Já sei. É só eu ligar na loja de peixes que eles vão trazer o peixinho bem aqui na minha casa. Oi. É da loja de peixes? Então, eu queria um peixinho bem bonitinho. Já está chegando? Tá bom. Obrigada. Ufa. Agora deixa eu voltar para dentro de casa. A campainha deve ser um peixinho. Muito obrigada. Tenho certeza que a Rafinha nem vai perceber. Tchau, tchau. Agora esse peixinho vai ser o novo integrante do aquário. Que bonitinho. Vai lá, peixinho. Que fofinho. Oi, Jéssica. Oi, Rafinha. Cuidou bem dos meus peixinhos? Claro, Rafinha. Pode conferir. Esses aqui estão bem. Espera aí. Esse não é o meu peixinho. Jéssica, o que aconteceu? Sabe o que é, Rafinha? Volta aqui, peixinho. Volta aqui. Peixinho, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui, peixinho. Volta. Volta aqui, peixinho. Volta aqui, por favor. Volta aqui. Volta aqui, peixinho. Volta aqui, eu volto aqui. É, e foi isso, Rafinha. Me desculpe. Que demais. Esse é o meu peixe. Sim, Rafinha. Agora você vai ficar com dois peixinhos. Que bonitinho. Muito obrigada, Jéssica, por ter cuidado dos meus peixinhos. De nada, Rafinha. É, e hoje eu aprendi que cuidar de peixinhos é uma grande responsabilidade. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Beijo no coração de todos vocês. Fui.